Poucas vezes fui tão xingado aqui no canal quanto essa semana quando disse que achava o Jamão Sterling favorito contra Henry Serrudo e que meu palpite ia nele pro UFC 288. Usei argumentos físicos, né? A idade do Serrudo, o tempo de natividade, a diferença de tamanho, o ritmo de jogo do Sterling. E com certeza, se somarmos tudo isso, alguma contribuição ou uma contribuição boa teve pro resultado final. Mas chamo atenção pro ódio que recebe aujo, talvez o campeão mais impopular do Ultimate, que é vaiado em 100% das arenas onde atua, até em Nova Jersey, onde treina e reside. O público desgosta tanto dele, que é tanto vê-lo pelas costas, derrotado, dando espaço a um campeão mais carismático, que cria uma espécie de pensamento desejoso de achar que ele é pior do que realmente é. O próprio Serrudo, na entrevista pós-luta, disse pro Joe Rogan, ele é melhor do que eu achei que fosse ser. Não teve jeito, quer a gente goste ou não, ao Jamal Sterling é o melhor peso galo do mundo. E é melhor se acostumar com essa ideia, porque não tá com cara que ele será batido em breve. Mas vamos lá, falar sobre a luta. Serrudo, de fato, converteu as quedas limpas e conectou os golpes mais pesados. Sempre foi o lutador mais perigoso, contundente. Tanto que nem achei maluquice do jurado Mike Bell marcar 48-47 a favor dele. Mas aí a gente entra naquele velho dilema que marcou a rivalidade, por exemplo, de Max Holloway com o Aleksandr Volkanovski. Volume de jogo versus contundência. Por causa da diferença de envergadura e timing, quase metade de tudo que Serrudo arremessou foi no vazio, enquanto o Aljo conectou 43 golpes significativos a mais. Dá quase 9 por round, é bastante coisa. Foi aquele esquema, enquanto o cara mais longo toca, 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 se aproveitando principalmente da envergadura de perna, o mais curtinho acerta um ou dois bons golpes de vez em quando. Aí como Serrudo não aplicou knockdown, não balançou o Sterling claramente em nenhum momento, não decidiu um round assim, sentou na graxa. Duas coisas eram bem previsíveis, que Sterling estaria mais rápido e que eles basicamente se cancelariam na luta agarrada. Sterling fez 4 a 3 em quedas, mas nenhum deles avançou posição ou levou perigo depois disso. Só chamo atenção de novo para uma declaração do campeão pós-luta, abre aspas. A medalha olímpica não serve de nada aqui dentro, nessas grades. De nada é exagero, mas é óbvio que a dinâmica muda bastante em outro ambiente, com regras diferentes, e injetando elementos do submission e do striking. Com tudo isso dito, também acho que o Sterling subestimou um pouco o CCC. Vocês notaram como ele começou elétrico, partindo para cima? Ali ele estava bem fora de personagem, ele não é esse cara. Geralmente começa devagar, estudando, principalmente quando o adversário é bom na luta agarrada. Fiquei com a impressão de que ele achou que o Serrudo estava fora de forma, que morreria no gás cedo ou tarde, então quis botar volume de jogo em cima para criar o popular concurso de fôlego. Tanto que tentou uma porrada de quedas, 15 no total, sem muito compromisso com a conversão, só para fazer o rival trabalhar e cansar os braços. Não deu certo, ele teve que recalcular a rota, porque o Serrudo estava em excelente forma física, até terminou a luta aplicando uma belíssima queda. Pelo menos o estilo elétrico, a la Cleguida, serviu para pontuar, ele venceu o primeiro round, na opinião dos três jurados. O copo meio vazio para o Sterling é que ele estava meio afobado, tentando dar cotoveladas de qualquer jeito, se aproximando de rosto limpo, sem linhas defensivas e engolindo o golpe a seco. Enfim, para mim é um daqueles finais inconclusivos. Acho que o Sterling fez mais, se manteve mais ativo, mas não dá para dizer que é o lutador superior, porque o Serrudo também teve bons momentos. O resultado, inclusive, gerou alguma trepidação, alguma dúvida. O Serrudo estava pronto para se aposentar em casos de derrota, tanto que tirou as luvas para fazer o anúncio. Ainda lançou aquele discurso simples de um competidor visceral, se não sou o primeiro, sou o último. Mas enquanto conversava com o Joe Rogan, mudou de tom para um acho que vou parar, mas vamos ver, tenho que conversar com a família e com o Dana White. Geralmente, quando se deixa a porta aberta assim, é porque haverá uma próxima. Serrudo teve uma excelente performance e nada indica que é um lutador superado. Pelo contrário, será franco favorito contra 99% da divisão e consegue outro title shot com mais uma ou duas vitórias ou contra o Sterling, porque não há tantas alternativas para o campeão, ou disputando o cinturão vago caso o Aljo vença o Sean O'Malley na próxima e de fato suba para o peso pena. Só que o retorno ao topo pode ser ainda mais expresso, porque o Di Valle de Chiville se recusa a lutar com o amigo campeão. Então, que tal Serrudo versus Di Valle de Chiville logo na próxima rodada? Se vencer, ainda tem a narrativa que venceu o melhor amigo do Sterling e que perdeu apenas por uma decisão dividida. Talvez até adie a migração do Sterling para o peso pena. Tenham em conta que o Dana White classificou a sua performance após três anos parado como incrível. Quanto ao Funkmaster, serviço dado. Sean O'Malley subiu no octógono, eles se encararam e quase rolou quebra-quebra porque o Di Valle de Chiville surrupiou a jaqueta do maconheiro. Ah, eles devem se encontrar em agosto ou setembro na cidade de Boston. E dada a defesa de quedas do O'Malley, pra mim, Sterling favoritíssimo. Então, adianto a todos que detestam o cara. Se acostumem, porque Sterling não vai a lugar algum. E claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam da luta principal do UFC 288? Como pontuaram? Acharam que o Sterling realmente levou a melhor e é o melhor peso galo do mundo? Ou você ainda não consegue dar o braço a torcer, detesta o cara e acha que ele perdeu de 5x0? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, por favor, clique na mãozinha positiva pra gente continuar sendo indicado pelo YouTube no menu lateral. E desse mês, o UFC 288 rolou mais uma resenha, claro, sobre Gilbert Durinho versus Belal Mohamed. Você clica no link aqui do lado e confere assim que ele estiver disponível. Muito obrigado a todos pela audiência e até amanhã. e aí e aí